Ah, a Madalena tá no telefone. Madalena? Alô, Madalena? Não apareci, eu não tô rindo, tá ouvindo mal? Tô ouvindo mal. Muito mal. Tá me ouvindo mal, Ratinho? Agora estou ouvindo bem. Boa noite? Boa noite, Madalena. Como vai, Ratinho? Tudo bem? Tudo bem? Você tá no México? Aqui no México são 19 horas e 23 minutos e ainda não terminou a gravação desse evento especial que é a América Celebra Chaves, que aqui eles chamam de América Celebra X Espírito. A gente já comunicou aí pra vocês que durante uma hora apenas o Roberto Gomes Bolanhos conseguiu ficar no evento, porque ele estava com oxigênio durante todo o tempo e não aguentou a emoção e teve que ser removido e foi pra um hospital. Então, daqui a pouco, assim que terminar o evento, nós estamos nos dirigindo ao hospital pra saber como é que está o estado de saúde dele. Mas nós temos uma boa notícia pra você, Ratinho. Porão. O Brasil foi contemplado com o prêmio da melhor mega coreografia, que foram 17 países que participaram. O Brasil foi o contemplado aqui. Foi o que eles chegaram à conclusão de que teve a coreografia mais bonita. Os jurados eram a Dona Florinda, o Seu Barriga e o Professor Girafales. E eles escolheram o Brasil como o país que fez a coreografia mais bonita. O nosso produtor, o Murilo Bordoni, foi quem recebeu o troféu que nós estamos levando pro Brasil. Que beleza. Ô, Madalena. Deu pra filmar, por exemplo, o Professor Girafales, que nós nunca mostramos ele no programa. Deu pra filmá-lo? Ah, ele conversou comigo, Ratinho. Ele conversou comigo. Ele mandou um beijo enorme pra todos do nosso programa, pro Brasil todo. E quem fez questão que ele falasse conosco foi o Seu Barriga. Foi o Edgar Vivar. Ele trouxe o Professor Girafales e disse, você tem que conhecer esse pessoal. Eu estive com o Ratinho e você tem que falar com eles. Aí ele ficou muito feliz e disse que quer nos visitar, viu, Ratinho? Muito bem. Você vai convidá-lo, não vai? Estamos aguardando aqui todas as notícias. Vamos mostrar todas as filmagens e vamos falar com o Professor Girafales aqui no programa. Tá bom, Madalena? Você vai convidá-lo, né? Ele tá esperando o convite. Vamos trazer ele nem que seja na marra. Pode ficar cegado. Tá? Então tá bom. Um abraço. Depois eu te informo sobre o estado de saúde do Roberto Gomes Bolain. Um abraço. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Madalena. Bom trabalho. Vamos lá, ó. Grande páreo da...